Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos hoje de português, página 232. Onde estão os elementos? Junte-se a um colega, que na verdade você vai fazer sozinho, e localize os elementos cujos nomes são escritos com cedilha. Então vamos lá, o que eu quero que você faça? Procure aqui os desenhos que tem cedilha no nome, ok? Achou? O que eu quero que você faça? Circule, e depois eu quero que você pegue um espacinho aí do seu livro e escreva. Qualquer espacinho, pode ser em cima, pode ser do lado, pode ser embaixo, onde você quiser, escreva o nome do desenho que você encontrou, ok? Então vamos pensar aí, vamos lá. Ó, aqui eu tenho uma onça, aqui eu tenho um palhaço, né? Vamos ver, ah, eu tenho crianças, garça, vamos ver, ouriço, vamos lá, eu acho que não lembro tantas, ó lá. Tenho depois umas setinhas ali, o que é isso aqui? Açúcar, não tinha enxergado, garça. Então eu coloquei aqui, ó, onça, ouriço, palhaço, garça, açúcar e, né, faltou aqui, crianças. Ok? Então você escreva aí ao lado também. Então, palavras que têm cedilha. Todas as palavras têm cedilha. Página 233. Nós vamos até a 234 apenas. Leia o cartaz a seguir para responder as questões 1, 2 e 3. Feira de adoção. Cães e gatos. Vai ser num domingo, dia 7 do 11, das 14 às 19 horas. Quando passa do meio-dia, nós não chamamos mais de 2 horas da tarde. A gente começa a aumentar. Depois do 12, 13, que é 1 hora. 14, 2 horas. Tá? E assim vai. Então é das 2 às 7. 14 às 19. Qual que é o local dessa feira de adoção? Vai ser no estacionamento central Anchieta, 1985, entre 7 e Neto. Atenção! Obrigatória apresentação de documento de identidade e comprovante de residência. Então você, para adotar, não é simplesmente chegar e falar, vou adotar. Não, você tem que levar seu documento, seu comprovante de residência, porque eles têm que saber para onde vão esses animaizinhos. Ok? Quem que está patrocinando essa feira? Olha aqui, ó. SOS Animais Pelotas. Está promovendo, patrocinando. Alright! Quer vir aqui, Minnie? Também está aqui no chão. Página 234. Observe o cartaz e responda. O que está sendo anunciado neste cartaz? O que está sendo anunciado lá? Uma feira de adoção e adoção de cães e gatos. Que instituição promove o evento? Hum? SOS, né? Olha lá, ONG SOS, Minais Pelota. Sobre o evento, identifique. Onde será? Olha lá. Será no estacionamento central Anchieta, número 1985, entre 7 e Neto. Quando será? Domingo, 7 do 11, das 14h às 19h. Que informação está em destaque? O que é destaque? Que está grandão lá? O título, não é? O nome do evento. Feira de adoção de adoção cães e gatos. O nome do evento é o título. O cartaz é feito para ser afixado em locais movimentados. Nós já até falamos isso em uma atividade anterior. Quando vocês tinham que escolher... Deixa eu pegar a minha, tá? Tá vendo? Subir aqui. Pronto. Pronto, gente. Não dá paz. Vocês falaram, numa atividade passada, falando sobre cartazes, de lugares onde a gente pode afixar esses cartazes, falando de adoção, ok? Então, a gente pensando nisso, a gente pode até copiar as mesmas. Em mercados, salões, clínicas veterinárias, pet shop, clínica... Então, para você afixar esses cartazes, tem que pedir autorização. Não pode simplesmente chegar lá e colocar. Tem que pedir autorização, Fernanda, você pode deixar. Então, o que eu quero que vocês façam aqui no exercício 3? Não, ainda não. Eu vou pedir para vocês ainda fazerem. Em um cartaz, são usados elementos da linguagem verbal, que são as palavras, e da linguagem não verbal, que são as imagens, para valorizar a mensagem. Observe o desenho do cartaz e de que forma ele valoriza o evento. Converse com seus colegas. Ah, não vamos até 234, não. Vamos até mais. Então, de... Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. De que forma ele está valorizando aqui? Se vocês olharem, olha só. Esse cachorrinho, ele está segurando o quê? Um balão de coração. Isso demonstra o quê? Amor. Amor aos animais. Tá? 246 e 247. Nós vamos até a 249. Então, você agora, você vai lá, trazão, o seu livro, lá nas atividades complementares, lá no final, na página 246. Leia. Nós temos aqui dois textos. O texto 1 e o texto 2. Eu vou ler primeiro o texto 1. Vocês pensam o quê? Só vocês aprendem? A Minnie está aqui, aprendendo português também. Por isso que ela é uma gata inteligente. Texto 1. 12 de março. Hoje, acordei cedinho, morrendo de vontade de que todos de casa acordassem. É dia do meu aniversário. E sabe o que eu pedi de presente? Um cachorrinho. Será que vão ganhar? Vocês acham que esse texto, a pessoa está escrevendo para quem? É para alguém ou a pessoa está escrevendo para o diário? Vocês estudaram sobre o diário, né? Diário, a gente escreve segredos, coisas que a gente não quer que os outros saibam. Ou apenas, às vezes, não é nem segredos, mas o que acontece no nosso dia. Vamos ver o 2. Texto 2. Belo Horizonte, 19 de agosto de 2019. Querida Malu, não vejo a hora de que cheguem as férias para irmos todos para a casa da vovó. Adoro a comidinha e as conversas dela. Já combinei com a tia Renata, que um dia quero conhecer o cinema que acabou de ser inaugurado lá na cidade. Aí a gente escolhe um filme legal. Beijos, Paula. Agora aqui, você acha que é o quê? É uma carta? É um diário? É um conto de fadas? O que você acha que é? É uma carta. Alguém está escrevendo para alguém. Na verdade, a Paula está escrevendo para Malu. Certo? Qual texto representa um diário? Ficou fácil essa, hein? O texto 1 ou o texto 2? O texto 1. Justifique sua resposta. O que é justifique sua resposta? Explique por que você acha que é o texto 1. Então, olha lá. Porque está sempre escrito para o diário. Simples assim. Página 147. Página 148. Eu, 100 não. 247. Ok? Observe as imagens a seguir e diga se retrata uma situação formal ou informal. Vocês aprenderam o que é uma linguagem formal e o que é uma linguagem informal. Então, vamos lá na letra A. O senhor poderia me dar uma informação? Olha como que a pessoa está tratando. Olha como essa moça está tratando um rapaz. O rapaz não. O senhor. O senhor poderia me dar uma informação? Você acha que é uma linguagem formal ou informal? Formal, certo? Porque se fosse informal, ela poderia falar da seguinte forma. Você poderia me dar uma informação? Quando você usa a palavra você, é uma linguagem informal. Ou, cara, poderia me dar uma informação? Também é uma linguagem informal. Ok? Segunda imagem. Boa tarde, senhor. Em que posso ajudá-lo? Olha o tipo de linguagem. Chamou novamente de senhor. Então, é uma linguagem formal. E aí, cara? Tudo massa? E aí? Que tipo de linguagem é essa? Uma linguagem informal. Agora, exercício 3. Ordene as sílabas e forme palavras. O que é ordenar? Você organizar as sílabas que estão todas embaralhadas. Você vai organizá-la, vai desembaralhar e vai formar palavras. Ok? Bom, então na letra A nós temos PÔ-CÂNÊS. Como que fica? CÂNÊS. PÂNÊS. CÊNÊS. 149. Nós vamos até a 149. Na 148, ainda continua a desembaralhar as sílabas e formar palavras. Então, nós temos aqui, ó. BEM TAM. TAM BEM. TEM G. GENTE. PELINZA. LIMPEZA. TÔ-COM. CONTO. Agora, exercício 4. Lembrando que tudo isso é revisão do que vocês já estudaram. Ok? Organize as palavras abaixo nos quadros a seguir. Então, você tem aqui, ó. Um quadro com palavras, né? Que as sílabas terminam em M e palavras com sílabas que terminam em M. Pronto. Como assim sílabas? Vou explicar. Por exemplo, aqui, ó. Camponês. Se eu separar a palavra camponesa, vai ficar assim, ó. Cam-po-nes. Ok? Então, eu tenho aqui, ó. Uma sílaba, uma sílaba, uma sílaba. Então, sílaba terminada em M. Essa sílaba termina em M? Sim. Então, a camponesa vai vir aqui. Certo? Sílaba terminada em M. Olha aqui, ó. Vou pegar essa aqui que é menorzinha. GENTE. Ó. Vou separar a sílaba. GENTE. Ó. Uma sílaba terminada em M. Certo? É isso que eu quero. Então, vai ficar como? Olha lá. Camponês. Compromisso. Limpeza. Também. Não precisa ser na ordem que a professora colocou. Pode ser na sua ordem, porém, tem que ter essas palavras. Com terminadas, sílabas terminadas em M. Cinzento. Conto. ESCONDERIJO. E GENTE. Então, vamos lá. Vamos completar aqui, ó. Essas regrinhas que estão aqui. Essa é fácil, hein, gente? Antes das letras P e B, usamos quem? O M ou o N antes do P e B? O M. E antes das demais consoantes, usamos quais letras? Qual letra, na verdade? O M. Certo? Agora, a última página. Duzentos e quarenta e nove. Observe as imagens e complete o que cada criança está fazendo. Maria está fazendo o que de bicicleta? Maria está andando de bicicleta. As crianças estão... Nã-nã-nã-bola. Estão fazendo o que? Jogando bola. João está cozinhando ou fazendo comida. Você pode escrever cozinhando ou fazendo ou preparando comida. Certo? Não precisa usar exatamente as palavras que a professora colocou. Mariana e sua amiga estão... Nã-nã-nã segredo. Estão compartilhando, estão contando. E aí você escreve a palavra que você prefere. A mulher está carregando alimentos saudáveis? Ou comprando alimentos saudáveis? Ou levando alimentos saudáveis? Ok? Inde as suas palavras. Pessoal, por hoje, de português é só. E a gente volta na próxima aula. Beijão!